Música Vincent, número 4 O Probeio vai embora Boa jogada pro De La Torre E o Vincent, olha só o Camarone Sozinho, resolvendo tudo E ainda ganhando o lateral pro Corinthians Se não fosse ele, ia acontecer exatamente Aquilo que eu tinha dito antes Contra-ataque, velocidade E o Desportivo Brasil mataria o jogo O Camarones joga com muita vontade Com muita raça Joga com seriedade também E acaba livrando o Corinthians do contra-ataque O Paulista eliminou Vasco 2x1 No finalzinho o Paulista conseguiu A vitória Falta marcada ali do Diego Teodoro Em cima do Douglas Que é esquisito, viu? O número 10 na lateral direita é, né? Olha o Vincent, olha Arriscando ali um A bola por cobertura Trent É em condição de criar jogadas de perigo por enquanto Então Falta um pouco de passar ali pedindo E recebeu Everton Bate travado com o Vincent Recebeu o Emerson Mas o lançamento de perna direita subiu ali O Vincent subiu Esquisito Mas ele mesmo voltou pra consertar Ao vivo Transmissão do Sport TV 2 Bola pelo lado direito pro Berg Encara a marcação do Vincent Vai pra cima Ganhou mais uma O Camaronez É aí Cá de fora, hein? De longe Tá aí o Matheus Vai bater pro gol Bateu em cima do Vincent Olha Copa São Paulo que tem 23 grupos Bateu na bola Roberto Esse é o Vincent Mas como é grande esse Jogador do Corinthians O número 4 aí O zagueiro Vincent Pelo menos pela frente Pra terminar o primeiro tempo Jota Pelas anotações aqui do quarto árbitro Ele disse que O jogo ficou paralisado 4 minutos Tema de estrutura Mas isso vai mudar Depois do acontecido aqui hoje Com a ambulância Se o time não golear Ele fica bravo Também tem esse aspecto Desse jogo, né? Louco aqui com os jogadores E o Zé normalmente Muito tranquilo Mas tá na bronca Realmente com o time Com excesso Ainda não é suficiente Para o Corinthians Ser líder do grupo Barueri fez 5 a 0 No Juventude e no Baranhão Tá perdendo para o Corinthians Mas Madeira já marcou O impedimento ali do Farofa Botou bola no chão Aproveitou a velocidade Do gramado O time do Corinthians É um pouco pesado E acaba diminuindo Chegado ali pelo meio Tá livre por aqui O Lelis Bola pra ele Arrumou o papel Onde ele bateu Pra fazer o gol Apareceu ali O Vincent E mandou a bola Pra escanteio Fez o bloqueio No tempo certo Dá uma olhada Bola pro Lelis Com a perna esquerda O Vincent evitou Naquele lance do Léo Pergunta aqui Pro Felipe Brizola E pro Edgar Chega na bola Vincent Escondeu com utilidade Ao lance E aí o Vincent Chegou e mandou A bola pela lateral Ele pega na bola E a galera do Corinthians Vibra né O zagueiro número 4 Menino Finalzinho de primeiro tempo 5 para o Corinthians 0 para o Juventude No Baranhão Olha o Gunnar Parou em quem? Parou no Vincent 5 a 0 Corinthians O Gunnar O Gunnar Devolução foi boa E o Vincent Manda a bola Pra escanteio O jogo final No Pacaembu No estádio municipal Paulo Machado De Carvalho Pacaembu Mas os times voltaram rápido O Apto voltou rápido E antes Vincent William O Zé Augusto O Zé Augusto ainda Não mexeu no time Está mantendo O time Também goleou 4 a 0 No Nacional De Manaus Se esperava até mais Dessa equipe Porque o IAP Entrou por convite Foi o terceiro colocado Da tal Copa O lideral Foi o segundo A federação Não levou o lideral Convidou o IAP Está terminando aqui Corinthians e Juventude Tem um jogão Da Superliga Masculina De Vôlei Pra você acompanhar No canal Volta pra casa Vincent Agora a bola Vai chegar aqui No Júnior Lusilândia O Lino estava falando Dele agora há pouco Mas Pra má sorte dele Quem chegava ali Era o Vincent Garoto zagueiro Do Corinthians Olha ele aí Garoto O tamanho dele Garotinho Olha É uma fortaleza Desvio Veja aí o Vincent E o Fran Saiu frustrado No primeiro tempo Viu Jota Quando acabou O primeiro período Ele veio até a mesa Onde o árbitro Anota os gols Queria saber Se aquele voleio Aquele gol Poderia ter sido Marcado pra ele Tinha esperança Que a arbitragem Tinha se confundido De fato O quarto árbitro Anotou inicialmente Pra ele o gol Mas depois ficou claro Que o gol foi contra Departamento pra área Subiu lá o Vincent Ao zero Mostramos também Botafogo 6 Nacional de Patos 2 Jogos Vincent Esse não precisa crescer mais não O Vincent Recuando lá pro goleiro O Rafael Garoto do Barueri Dá um furor Vincent O primeiro aqui Deste grupo Vai pegar o primeiro Do grupo De Porto Feliz Pode ser o Desportivo Brasil Pode ser o Goiás Ou até o Corinthians Alagoano Ceará Na sequência Tem São Carlos E Santos E fechando a quarta-feira Inter de Rimeira E São Paulo Tudo ao vivo Daqui pro William Vincent De Maicon Chega Vincent E quando ele chega Sai da frente Ali o Chico Maicon Vincent Copa da Ásia Nesta quarta-feira Serginho Vincent Na antecipação Ali Coloca o Corinthians Continua Denner Serginho Tá acompanhando ali A bola pra ele É o lateral direito Do Barueri Tá lá como atacante Mas aí quem é Sentou lá na frente O Elias A bola bateu no corpo Do Elias Tirou dali O Thiago Vincent E ele toca na frente Pro Pará O Vincent Veio fazer a cobertura Aqui do companheiro Que bola boa E a posição é boa Do Maicon Chega ali o canhoto Maicon Bola bateu no Vincent Bate de novo Ali no Camarones Toda tarde Copa São Paulo Ao vivo Palmeiras e Ceará Sete da noite Santos e São Carlos Nove da noite Amanhã Pro Canal Campeão Aí o Vincent Show Tá aqui o Valador Luiz Henrique E o Vincent Como a torcida Gosta do Camarones Até quando ele erra Ele é aplaudido Olha o Vincent Chegando Todo cuidadoso Cauteloso ali Pra não fazer falta E colocou pela lateral Equipes com sete pontos No saldo No saldo não Nos gols marcados O Mojimirim Lino Vincent Aqui tá o Vincent Destacamos muito Aqui durante a transmissão Diz que o português Ele tá mais ou menos Mas você viu Que quando pega na bola Galera A torcida Você já conquistou Então Aí Torcida gosta de mim Mas É É raça É vontade Aí Torcida vai gostar Já se acostumou Você disse que o pessoal Brinca muito com a sua idade Ainda fala muito isso aqui Durante a copinha Então Todo mundo tem que acreditar Eu tenho os detônios Aí Todo mundo tem que acreditar E Terminou com Uniforme limpo Pra um zagueiro É coisa rara Imagina Lutar pra caralho Mas Vamos ver na frente Porque Se São Paulo Não tá acabando Obrigado Muito bem Tá com português Bom né Já Falar com o Vincent Aqui Que acabou virando Um símbolo Desse time Na Copa São Paulo Mas hoje não deu Foi uma derrota Que dói bastante Mas Seja sincero O time Do esportivo Jogou melhor Que o Corinthians Então Jogou melhor Não é que não Porque A gente toma Tomou gol do Boboro Mas A gente não vai baixar a cabeça Se acontecer É futebol Mas Tudo bem A gente Vai ver Ano que vem A gente vai ver Quem ele é Tá aí então O Vincent Obrigado Vincent Jogo 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 Jogo